O PIX tem ampliado as opções de uso e atraído cada vez mais usuários. O pagamento da conta de luz por meio da ferramenta está sendo avaliado. Poucos segundos e pronto. O PIX foi feito. Uma forma tão ágil de resolver transações financeiras, claro, deu super certo. Afinal, é um tipo de pagamento em tempo real e melhor ainda, sem custo. Tanto que a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos confirma essa popularidade. Num período de um ano, o número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por PIX no mês cresceu 809%. Segundo o Banco Central, desde que foi criado em 2020, o PIX já movimentou 11 trilhões de reais. São mais de 457 milhões de chaves, mais que o dobro da população brasileira. Alan, dono desse restaurante em Brasília, conta que muitos clientes têm feito pagamento por PIX. Uma tendência global, né? As pessoas usavam muito a nota, papel, passou do papel para o plástico, cartão e agora está saindo para as coisas virtuais, né? Como as moedas virtuais e essas formas de pagamento através de aplicativos. É fácil explicar porque o PIX caiu na graça de todos. Esse ano, por exemplo, a Receita Federal incluiu o PIX entre as escolhas para acertar as contas com o Leão. Pagamentos de multas, inscrição do Enem ou taxa para emissão do passaporte também já são permitidos pelo governo. Ao todo, 40 órgãos federais aceitam a ferramenta. O próximo passo pode ser a conta de luz. Algumas concessionárias de energia elétrica já aderiram. A ANEEL, inclusive, abriu uma consulta pública para saber se o consumidor gostaria de ter o PIX como uma das opções de pagamento. A ANEEL, inclusive, abriu uma consulta pública.